LALALALA 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 Bom dia, flores do dia Estamos indo hoje para San Francisco Oi, gatinho Da oi, Lulu Meu beijo da prima É prima ou tia? Prima Prima de segundo grau Ela é minha prima E o nickname dele é Ben Eu vou me apresentar para ele Eu vou falar alô Ben Vocês vão experimentar aqui com a gente churrasco coreano Vamos experimentar churrasco coreano Como é que funciona a gente churrasco coreano? Vem um pratinho de cada coisinha Como é que chama? Um complemento de cada coisinha São vários pratinhos E uma chapa no meio E nessa chapa do meio, deixa eu virar pra você churrasco coreano com a minha cara Vem vários pratinhos assim E aí você come as comidinhas coreanas São conservas Tem coisa com pimenta, isso aqui chama kimchi E aqui no meio Vem uma chapa onde a gente vai fazer a comida crua Tá bom? Aprendam Nunca deixe seus filhos comerem com e-pad Isso é a coisa pior que pode acontecer Lu, pode comer na mesa com e-pad? Não, mas eu não tô comendo Na hora que chegar a comida desliga, né? Ainda tá Vamos ver Depois a Lívia vai dar o parecer dela, tá bom? Fechado Fechado Combinado? Mostra o que você tá comendo pra todo mundo conhecer E quem não conhece ainda Isso se chama rice paper É um papel, gente, de arroz Ó, gente, parece uma folhinha de arroz tão fino, ó Isso aqui você enrola o churrasco aqui dentro dessa folhinha E come churrasco enrolado nessa folha E aqui a steamer egg é um tipo uma... Um ovo cozido diferente, né? É bom você tá gostando ou não? É adorando Faz somelete Faz somelete É Luiz adora Daqui a pouco a gente vai fazer camarão Lucas Agora a gente tá fazendo a carne aqui Lucas tá fazendo a carne aqui Se depender do churrasqueiro, já não garanta comida, não? É Eu nunca tinha dormido Ben tá dormindo É uma experiência diferente, né? Ben Ben tá dormindo aqui, tão bonzinho Ele tá iluminando o churrasco A gente chegou E olha, num barco é igual uma festa, olha Ficou um hotel Igual uma festa Olha aqui, você fugiu daqui Esse é bem isso Que tá aqui, mano A Lulu disse que é igual uma festa E não é, gente Não parece uma festa? Parece uma festa Olha que carrinho legal Parece que você tem, né, Lulu? Eu tenho um desse, mas eu sou vermelho É Mas o dele é mais forte isso aí, viu? É, parece mais forte isso aí Olha quem tá aqui O bebê mais sermoso do mundo Olá, meu amor Olá Quanto custa um café no parque? Vamos lá Um café, três dólares Um chá, dois e cinquenta Expresso duplo, dois e cinquenta Não sei porque eu não tô no café Mas um pouco caro, um chocolate, quatro dólares Agora a gente vai numa aventura maravilhosa Adivinha qual é a aventura? Tadá Super radical Olha isso Até devagar Bora, Lulu Qual será o bicho que a gente vai escolher, hein? Eu vou escolher o Randy Música Preparados? Não Não Não? Ai que lindo Parece um negócio meio vintage assim, meio antigo, né? Queria Tá feliz? Tá feliz que a prima veio te ver? Sim Oi 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 Sua prima Música Depois daquela coisa de comida quarentena toda, espero que nada aconteça aqui nesse carrozinho Música Música Gente, olha o rabo do cavalo Será que é feito de pelo de cavalo? Parece Parece mesmo Música Música Principinho da mamãe Meu principinho Você tá se divertindo ou você quer ir no carrossel, filho? Gente, olha que maneiro tá aqui Um grupo aqui se reuniu no meio do parque Vai Eu quero descobrir o que eles estão tentando fazer, ó Eu quero descobrir o que eles estão tentando fazer Eu consegui essa façanha. Eu danço tão bem que a galera não parou de tocar a música. Gente, olha o cabelo do cachorro! Olha o cabelo! Chegamos numa sorveteria, num basto frio. Resolvemos tomar sorvete! E essa é uma sorveteria bem bonitinha aqui em São Francisco. Nota 10, nota 8. Que nota fala aí? Eleven! A gente tá indo pra casa da vovó. Vamos cantar parabéns à vovó? Vamos cantar parabéns à vovó? É, agora você tá muito falante! Você tá muito falante! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!